Os papais podem colocar a mão sobre ele. Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E olha só, gente, o jantar. Oi, amor. Olha que lindo, tá aqui. Oi, filha. Oi, amor. Meu Deus do céu, ó. Que coisa mais linda. Calma aí, filha. Depois do jantar você vai comer, tá? Olha. Olha que coisa mais linda que a minha mãe fez, cara. Tá de parabéns, viu, mãe? É, pra comemorar o batizado dele. Olha, com as lembrancinhas. Amém. Isso. A mesa, que coisa mais linda. Aí agora eu vou tirar uma cota aqui com ele, né, sabia? Pronto, petó. Eu quero tirar uma cota aqui. Olha que lindo, gente. Chegamos aqui na vendinha. Vai ser o jantar do batizado do Gabriel. Olha que lindo, gente. Parabéns, né? Pra comemorar o batizado dele. Todo mundo aqui, João. Tá bonito. Tá bonito. Porque... Então eu vou tirar um batizado. Tá bonito. É muito brilhante. É muito brilhante. Tendo o batizado. É muito brilhante. É muito brilhante. É muito brilhante. E aí